Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Senhor, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, a Teu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, Te acalmar. Deus brilho de amor. E que marcou o início do protestantismo no mundo, onde a fé de um homem marcou a história da igreja cristã. E a sua fé estava baseada no que Deus quer, e para todos nós, o que Deus quer comunicar ao seu povo. Pois foi lendo as Escrituras Sagradas, que nós encontramos em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá fé. Que Lutero foi impactado, impactado pelo Evangelho, impactado pelo amor de Deus por todos nós. Que este mesmo Evangelho também possa impactar a nós hoje. Não só hoje, mas também em todos os nossos dias. Quero saudar de uma forma carinhosa hoje também os visitantes. Pergunto se temos visitantes aqui entre nós. Temos aqui, né? A irmã da Rose, né? Lá de São Bento do Sul, né? Temos mais visitantes entre nós? Opa! Da onde? Joinville. O casal ou o Ayrson? O casal, né? Então, sejam bem-vindos. Ok, ele levantou a mão, né? Então, sejam bem-vindos também aqui no nosso meio, no meio desta comunidade, que vocês possam se sentir bem também aqui. De uma forma carinhosa, também queremos hoje saudar o casal, Bruna e Júnior, né? Que estão trazendo, então, a bênção, querem buscar a bênção matrimonial na próxima semana, né? Depois, então, falarei um pouco mais com vocês e também apresentarei vocês aqui na comunidade. Sejam bem-vindos também. E também saudar as pessoas que estão em casa, né? Que vocês também possam estar ouvindo a Palavra de Deus e não esqueçam de curtir e compartilhar. Pois nós sempre precisamos estar comunicando a Palavra de Deus para fora. Para fora deste tempo, para fora de nosso lar, onde Deus também habita entre nós. Amém. Convida-se, assim, a juntos nós cantarmos o nosso primeiro hino, Reunidos Aqui. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, Algo nos pode acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, E nesse dia especial, a nossa Igreja Luterana celebra o Dia da Reforma, no dia de amanhã, 31 de outubro. Celebramos também hoje este culto em nome na presença de nosso Deus, que é Criador do Universo, do Filho Libertador de tudo aquilo que nos libertou de tudo aquilo que nos afasta da união com Deus, e também do Espírito Santo, que nos anima dia a dia a seguirmos a Jesus Cristo. Amém. Nesta certeza, convido a cantarmos, Deus está aqui, porque Deus está aqui, Ele está em mim, Ele está em ti, mas Ele está em todos nós. Nesta certeza, convido a juntos cantarmos, Deus está aqui. Deus está aqui, Aleluia, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, Aleluia, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, Aleluia, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, Aleluia, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Obrigada, Aleluia. Obrigada, Aleluia, que me ajudou a fazer os gestos, a pastora aqui não sabia certos gestos, então tinha alguém que estava ali. Obrigada, Aleluia. Hoje, então, é dia da reforma ulterana amanhã, onde lembramos da palavra de Deus que nos diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, se porém confessamos os nossos pecados a Deus. Deus é fiel e justo e nos perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. Confiantes nesta promessa, voltemos-nos em fé ao nosso Senhor e confessamos os nossos pecados a Ele. Quero assim proferir as palavras de uma oração de confissão de pecados de Martim Boutero. Nós colocamos de pé, assim, para a confissão de pecados. Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, eu pessoa pobre, miserável e pecadora, confesso-te todos os meus pecados e injustiças que cometi em pensamentos, palavras e ações. Com eles, em algum momento, causei a tua ira, merecendo teu castigo nesta vida e na eternidade. Todos esses pecados pesam em minha consciência e me arrependo deles profundamente. Peço-te, por causa da tua misericórdia infinita e da inocente e amarga paixão e morte de Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, pobre pessoa pecadora. Perdoa-me todos os meus pecados. Concede-me a força do teu Espírito Santo para melhorar a minha vida. Amém. Irmãs e irmãos, Deus oferece perdão aos pecadores arrependidos, mas não para aqueles que não confessam os seus pecados. Sendo assim, lembramos da misericórdia do Pai que recebeu de volta o filho pródigo arrependido. É bom saber que Deus quer perdoar os nossos pecados e não sejamos e que nós não vivamos no meio de nossas falhas, mas que nós vivamos perto de nosso Deus. Com isso a nossa esperança, ela se renova, pois Deus, ele nos amou, amou o seu mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida renovada, a vida em abundância, a vida boa, aqui e agora, até na vida eterna. Amém. Queremos exaltar ao nosso Deus, cantando o hino, glória a Deus. Comunidade, pode sentar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus das alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus das alturas. Deus do céu, rei poderoso, sacrificaste teu filho amado, pra conquistar nossa salvação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas Assim como nós estamos, queremos ter um momento de oração Amado Deus, Criador, nós te louvamos e agradecemos por podermos estar reunidos para celebrar este dia da reforma Agradecemos por teu servo Martim Lutero, o qual recolocou a igreja nos trilhos do Evangelho Mostrando que somos salvos por graça, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Da mesma forma, Deus amoroso, graças te damos pela vida e pelo teu perdão Dá-nos corações humildes para que neste dia especial possamos escutar o Evangelho A boa nova de teu Filho amado, o qual revelou a tua graça ao mundo Dá-nos sabedoria para compreendermos que a salvação vem até nós somente pela fé em Jesus Sem que sejamos merecedores dela, porque sempre buscamos nos afastar de ti Colocando o nosso eu em primeiro lugar Esquecendo que devemos em nossa vida colocar-te em primeiro lugar Ajuda-nos, Senhor, para que não caiamos nas armadilhas do egoísmo Do orgulho e da autossuficiência Dá-nos, Senhor, por graça e fé, a verdadeira liberdade Da tua graça por meio do amor, somos servos de tudo e de todas Amém Pesada comunidade, como está a memória de vocês? Tá boa ainda? Mais ou menos? Você consegue guardar na memória as informações que precisam ser sempre lembradas? Às vezes Simados Sabemos que ter uma boa memória é ter uma qualidade de vida, certo? Pois sem memória a qualidade de vida de uma pessoa, ela diminui Isto é certo, especialmente na medida em que a pessoa vai envelhecendo E assim percebemos que nem sempre podemos contar com a nossa memória Por exemplo, você vai para o quarto para buscar algo, mas no instante que chega ao quarto, a pergunta O que eu vim buscar aqui? Isso já aconteceu para vocês? Para mim também Ou ainda outro exemplo Isso já aconteceu várias vezes Uma pessoa te encontra na rua e começa a conversar animadamente E ela pergunta Lembra de mim? Aí você assim, meio sem graça, né? Sem coragem para dizer não, continua ali conversando Mas você tem aquela pergunta Quem será que é essa pessoa? E aquela pergunta fica ali o tempo inteiro remoendo nosso coração Quem será que é essa pergunta? Essa pessoa? Eu até sempre tenho uma saída bem especial para isso Eu tenho uma irmã gêmea, como vocês já sabem, né? Aí eu sempre digo assim, acho que você está me confundindo Deve ser a minha irmã Boa desculpa, né? Mas, certamente também existem outras situações bem mais sérias também do que esses exemplos Entre elas, a doença de Alzheimer Na qual a pessoa e a sua família sofrem com a perda de sua memória Trazendo danos para a sua identidade e também liberdade Por isso a memória, ela é algo que nos é preciosa e necessária também para uma vida boa E no evangelho de hoje Jesus está conversando com alguns de seus conterâneos judeus Ele lhes diz Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará Interessante observar que no grego A língua em que o Novo Testamento foi escrito A palavra verdade, a letéia, pode ser traduzida literalmente como não esquecer Portanto, conhecer a verdade significa lembrar-se Conhecer a verdade significa lembrar-se Eu convido assim para nós ouvirmos a passagem bíblica O qual nós encontramos no evangelho de João Capítulo 8, versículos 31 a 36 João, capítulo 8, versículos 31 a 36 Então Jesus disse para os que creram nele Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos Serão de fato meus discípulos Conhecerão a verdade e a verdade os libertará Eles responderam Nós somos descendentes de Abraão E nunca fomos escravos de ninguém Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles Eu afirmo a vocês que isto é verdade Quem peca é escravo do privado O escravo não fica sempre com a família Mas o filho sempre faz parte da família Se o filho os libertar Vocês serão de fato livres Eu sei que vocês são descendentes de Abraão Porém estão tentando me matar Porque não aceitam os meus ensinamentos Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou Mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês Até aqui, palavra do Senhor Felizes são todas as pessoas que ouvem a sua palavra E praticam de coração Amém Convida juntos cantarmos o próximo hino Água cristalina Como água cristalina De um rio que vai tomar A minha alma vai a ti Só pra te adorar E cantar tua vontade Meu Senhor, meu bom Jesus Aleluia Ó minha alma, o Senhor novo vai Assim como a relva verde Na encosta da montanha O meu amor diante de ti Do mesmo modo se esparrama Se apegando a tua grandeza Minha rocha, meu Jesus Aleluia Aleluia Ó minha alma, o Senhor novo vai Como a velha necessita Do néctar de uma flor Eu não sobreviveria Longe de ti, ó meu Senhor Pois tu és o meu auxílio Minha vida e minha paz Aleluia Ó minha alma, o Senhor novo vai Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo E sejam com todos nós Amém Conta-se que um rei Ele tinha cinco filhos E morava num lindo castelo No entanto Esse castelo Ele ficava muito próximo A um rio bem perigoso e violento O rei Ele sempre pedia a seus filhos Para que nunca brincassem perto do rio Mas eles estavam fascinados por ele E prontos para desapontar e desobedecer o pai Certo dia Os quatro filhos mais novos Construíram uma pequena jangada E decidiram navegar o rio Num primeiro momento Deu tudo certo Mas a corenteza forte Os arrastou o rio abaixo Onde eles não podiam mais Controlar a pequena jangada Com isso Os quatro filhos do rei Foram arrastados Por muitos quilômetros E quando conseguiram parar A jangada Já estava A terra distante E desconhecida Onde eles estavam Totalmente perdidos No início Eles ficaram assustados E com muito medo Afinal Mesmo não tendo-se afogado no rio Não podiam facilmente Voltar para casa Então para não entrarem em desespero Enquanto esperavam o pai os encontrar Eles decidiram que todas as noites Iriam acender uma fogueira E se sentar ao redor dela E lembrar as coisas boas que tinham no castelo Assim como família, comida, a cama boa E muitas outras coisas E assim fizeram Depois de vários dias Já cansados De esperar e nada do pai vir Um dos filhos desistiu Resolveu se virar sozinho Construiu uma casa de palha E simplesmente passou a viver como selvagem Decidiu esquecer o pai O castelo, a vida boa E também esqueceu que ele havia desobedecido ao pai Por entrar no rio E que precisava de perdão Um segundo irmão Não desistiu de esperar o pai Mas ele resolveu Dedicar parte do seu tempo Cuidando do outro irmão que havia desistido Aquele que construiu a casinha de palha Ele passava grande parte de seu tempo em cima de uma árvore Ou mesmo em cima de um moro Apenas observando o irmão desistente Ele cuidava de cada detalhe de seu irmão Do que o seu irmão fazia Mas a sua intenção Era contar tudo o que o seu irmão fazia para o seu pai Quando ele voltasse Quando eles, os irmãos, voltassem Na sua cabeça Estava a ideia De que se ele contasse ao pai Como o seu irmão era mal e desobediente Ao ponto de partir da própria casa O pai Ele ficaria menos furioso com ele E ficaria mais furioso Com aquele irmão Que desistiu Assim Mostrando ao pai O quanto o outro filho é pecador Ele se considerava melhor do que ele Não precisando tanto assim Do perdão Um terceiro irmão Também desistiu de esperar Pelo pai Mas Não assumiu uma vida selvagem Na terra estranha Como o primeiro irmão Cansado de esperar Ele mesmo resolveu fazer um caminho Para voltar para casa Foi até o rio E começou a montar pedras Ele queria construir uma estrada E o rio acima E o rio acima com estas pedras Seu pensamento era Pedra sobre pedra E eu chegarei em casa Meu pai Ele vai se orgulhar do meu trabalho E esforço E vai me perdoar E o quarto E o último irmão Continuou simplesmente esperando Todas as noites Ele se sentava em volta da fogueira Lembrava-se da casa do pai E em seu coração estava a certeza De que ele e seus irmãos seriam encontrados Para ele Estava claro Que eles Não conseguiriam voltar Para casa sozinhos E que eles precisavam de ajuda Depois de muitos dias Perdidos Eis que o irmão Mais velho O quinto irmão Que havia ficado em casa Os encontrou E qual foi a surpresa? O primeiro irmão O da casinha de palha Disse que estava bem E que não precisava mais voltar para casa Muito menos do perdão do pai O segundo irmão O dedo duro Ele chamou o irmão mais velho Para um canto E começou a contar Tudo que o outro irmão Da casinha de palha fazia Com intenção de amenizar A mágoa do pai Sobre ele O terceiro irmão Estava dentro do rio Carregando pedras Levantou a cabeça Só por um instante Disse para o irmão mais velho Que ele Voltaria sozinho Pelo caminho de pedras Vou mostrar ao meu pai Que mereço o perdão dele Pelo meu esforço De voltar sozinho Já o quarto irmão Simplesmente se jogou Nos braços do irmão mais velho E disse Que bom que você veio Agora eu posso voltar para casa Espero que o nosso pai Me perdoe Pois sou um pecador Estimados Esta é uma lenda Muito antiga Que consegue mostrar Exatamente a nossa condição Atual Como ser humano E nos ajuda a entender A mensagem da reforma De certa forma De certa forma O pecado É um rio perigoso E violento E nós sabemos disso Nós sabemos que podemos ter problemas Se entrarmos nesse rio Pois Deus o pai sempre pede Para que nós não entremos Porém Esse rio Como os filhos do rei Ele nos fascina Pois é um rio muito tentador E é ao mesmo tempo Muito difícil Não pular dentro E deixar-se levar por ele Por isso mesmo É que todos nós Estamos dentro dele É possível que dentro do rio Alguns estejam mais perto de casa Outros mais longe Pode ser que alguns estejam Agarrados a um barranco Outros no meio do rio Sem nada para se agarrar Pode ser que alguns estejam Numa parte rasa do rio Enquanto outros Estão bem no fundo Verdade é que De um jeito ou de outro Todos estamos dentro Este rio que nos leva Para longe de casa Para longe do castelo Para longe do pai Para longe de Deus Mas certo dia Um irmão mais velho Resolve nos buscar Resolve nos salvar É sacrificado na cruz Para nos tirar Desse rio E nos levar de volta E nos levar de volta Para casa E quando nos encontram Como também na lenda Também vem uma surpresa Alguns Lembrando o irmão Da casinha de palha Vão dizer que não querem Mais voltar para casa Que não querem ser salvos E que dentro do rio E longe de Deus Estão bem Alguns outros Lembrando o irmão Dedo duro Tentam puxar Jesus Para um canto Para dizer O quanto que os outros E não ele São maus Alguns também Lembrarão o irmão Que construiu o caminho De pedras Rio a cima Indicando que querem E podem sair do rio E voltar para casa Por esforço próprio Sozinhos Sem o irmão mais velho Sem Jesus Esquecem Que Jesus É o caminho A verdade E a vida Ninguém volta Para casa Se não por ele Por último Alguns poucos São aqueles São aqueles Que ainda Se sentam Em torno Da fogueira Compreendem A sua situação Como perdidos Aceitam Sua fraqueza E a sua Incapacidade De voltar Para casa Sozinhos E ficam Muito alegres E agradecidos Com o irmão Mais velho Que veio Nos buscar Desta forma Podemos compreender A partir Desta lenda Que o dia Em que a humanidade Compreender Que a volta Para casa É somente Através Por meio Do irmão Mais velho Sem qualquer Esforço De nossa parte Que mesmo Magoado Inicialmente Com o fato De termos Também Entrado no rio Deus Ele nos Perdoa E nos Permite Voltar Para casa Esta é a Verdade E conforme Anteriormente Dito Conhecer A verdade Significa Lembrar-se Em outras Palavras Para Fraseando Jesus O lembrar-se Nos liberta O lembrar-se Nos torna Livres O lembrar-se Nos concede Liberdade Conhecereis A verdade A verdade Os libertará De todos Os pecados Estimados Irmãos Irmãs Em Cristo Vocês Lembram De alguma Ocasião Em que Vocês Deixaram De falar A verdade Certamente Ser Ou isso Nunca Lhe Acontecer A palavra Do Evangelho Fala Sobre Conhecer A verdade E ser Libre Pois São duas Palavras Que ali Se ligam E onde A lógica Do Evangelho É que A verdade Ela Liberta Tira Fardos Tira Pesos Torna A vida Mais leve E Jesus Cristo Em sua Palavra Diz com Clareza Permaneça Em mim E conheça A verdade E pela Verdade Você Será Uma Pessoa Realmente Livre Aí Você Pergunta Livre Do que? Pois Não estou Preso Posso Andar Em qualquer Lugar Nada Me Prende Posso Fazer O que Eu Bem Entendo E Jesus Novamente Vem E diz Meu amigo Minha amiga Quem comete Pecado Não é Completamente Livre Quem comete Pecado Não é Completamente Livre É escravo Do pecado Está Preso Embora Ande Por todo E qualquer Lugar Portanto Portanto O evangelho Ele fala De uma Lógica A seguir Enquanto Pessoas Cristãs Permanecer Em Cristo Conhecer A verdade E ser Verdadeiramente Livres Esse Esse É o caminho De quem Segue O que As escrituras Sagradas Ensina E a Verdade Que as escrituras Ensinam É que Todas as Pessoas Pecaram E carecem Da glória De Deus Portanto Todos nós Precisamos Da graça De Deus De seu Perdão Para existir Assim como Os quatro Irmãos Que desceram Um rio Abaixo E reconhecer A nossa Situação Humana Nossa limitação Nossas fraquezas E fragilidades É fundamental Com isso O reformador Martim Lutero Em diversos De seus Escritos Nos ajuda A entender Este fato Onde ele Afirma Que estamos Caídos Em pecados E precisamos De Cristo Para A nossa Redenção Essa é A verdade Irmãos Irmão Irmãos Irmãs Percebam O corpo A palavra Verdade Está Em nosso Pensar Também Está Em nosso Falar Por isso As escrituras Sagradas São tão Importantes Para nós Pois elas Mostram Que Deus Nos ama De verdade O amor De Deus Por nós É sincero Por isso Digno De fé E para Mostrar A plenitude De seu amor Enviou Jesus Cristo Considerado O filho Mais velho Da lenda Contada Onde Permanecer Em Cristo É permanecer No caminho Verdadeiro Na liberdade Verdadeira Permanecer Em Cristo É confiar Nossa vida Plenamente Nas mãos De Deus É viver Pela fé É saber Que somente Pela fé Em Cristo Nos tornamos Agradáveis Na presença De Deus Somente Pela graça De Deus Temos perdão E possibilidade De salvação Essa Essa é a verdade Para nós Esta é a verdade Para nós Hoje No culto Neste culto Da reforma Novamente Alguém Poderá Nos questionar Então Não há Verdade Em outras Tradições Religiosas Fora do Cristianismo Já se perguntaram Também Sobre isso Então Quem não é Cristão Não vive Na verdade Não podemos Assim Responder Pelas pessoas Que seguem Por outros Caminhos Mas Para nós Pessoas Cristãs Está claro Que existe Somente A verdade Que vem De Cristo Jesus Em Cristo Deus Ele mostrou E mostra O seu amor Completo Por todos Nós E a reforma Na igreja No século XVI Nos ajuda A compreender Isso Onde Martim Lutero Ele destacou A centralidade De Cristo A reforma Foi a renovação Da igreja A partir Do evangelho Isso Não é Novidade Para nós Pois Muitas pregações Eu já venho Falando Qual é A nossa Centralidade Qual é A centralidade Da comunidade Qual deve ser É Cristo Cristo Deve ser A centralidade Da nossa vida A centralidade Da nossa comunidade E apesar disso Aquela reforma Na época Mesmo necessária Não foi bem aceita Também Por uma parcela De pessoas Cristãs Isso ocorre Porque reformas Nem sempre São simpáticas Isso também Podemos constatar Em nossos dias Atuais Onde nos tempos Atuais Em nossa sociedade Ao ouvir A palavra Reforma A qual falamos O tempo inteiro Em nossas pregações Que precisamos Ser mais Igreja Missionária Onde como Igreja Missionária Precisamos Olhar mais Para os Necessitados Fazer missão Fora de nossos Tempos E muros Há quem Vibre E há quem Se revolte Há quem Se anima Para a missão De Deus Mas há aqueles Que se revoltam E dizem não De todo modo Reformas Precisam Acontecer Quando Como igreja Olhamos apenas Para o nosso Umbigo Aí a reforma Ela precisa Acontecer Ao invés De olharmos Para o que Deus quer De nós Nós olhamos Para nós Como comunidade Mas Cuidado Um dia Teremos que Prestar contas Um dia Eu Vocês Toda a nossa Comunidade Terá que Prestar contas E esta prestação De contas Não será Apenas Comigo Mas será Com todos Nós Assim ocorreu Com a reforma Da igreja No século XVI Onde Onde o ser humano Foi recolocado Em seu devido Lugar E Jesus Cristo Foi destacado Para a centralidade De nossas vidas E as escrituras Sagradas Foram novamente Reconhecidas Em sua autoridade Como palavra Verdadeira Do Deus Verdadeiro É nesse contexto Que recebemos Que recebeu Impulso A ideia Da igreja Em permanecer Em constante Renovação Igreja Em constante Reforma Assim somos nós Nossa igreja Também Por vezes Precisa De um Chacoalhão Pois precisamos Nos Sempre Renovar Precisamos Nos manter Em constante Renovação Olhando Sempre Para a centralidade Que é Cristo Jesus É a palavra De Deus Falando De maneira Inovadora Para dentro Da nossas Realidades Que vão surgindo É a igreja Com capacidade De se adaptar Para que a palavra De Cristo Mantenha alcance E transforme A vida De pessoas E também Da nossa sociedade E permanecer Em Cristo E em sua palavra É conhecer Esta verdade É permanecer É permanecer Verdadeiramente Discípulos E discípulos É por graça Deixar-se Libertar Das amaras Do pecado É deixar Deus Reformar A nossa vida A cada dia Permanecer Em Cristo É se dar Conta De que Ele Cuida De você Cuida De mim Em todas As horas É perceber Que quando você Passou por doença Despedida Dor Tristeza Cristo Lhe amparou Tão somente Pela graça De Deus Você venceu Tão somente Pela fé Em Cristo Você pode Prosseguir O seu cabelo E assim Aqui podemos Reafirmar Que somente Pela graça Somente Pela fé Somente Pela escritura E somente Por Cristo Encontramos A verdade A verdadeira Liberdade E a salvação Que está além Daquilo Que nós Demos Creiamos Nisso Amém Amém Em resposta A palavra Mida e Pregada Convida Nós cantarmos Um gênio Castelo forte Deus é A salvação O forte Bom Defesa E armamento Assiste-nos Com sua mão Na dor e no tormento O rei infernal Das levas do mal Com todo poder E astúcia Quer vencer Igual não há na terra A minha força Nada faz Sozinho estou perdido O homem a vitória traz Por Deus foi escolhido Quem trouxe esta luz Foi Cristo Jesus O eterno Senhor Outro não bendigou Triunfará na luta Sem numeros Demônios Demônios Querem Percebidados Sem Medeção Pois Não tem Poder Percebidados Pois O reino Mal De força Infernal Não dominará Já condenado Estar Por uma só Mal Mal O reino Eterno Vencerá As hostes Da maldade As armas O Senhor Nos dá Espírito Verdade Se a morte Se a morte Eu sofrer Seus bens Eu perder Que tudo Se vá Jesus Por nos Prestar Seu reino É Nossa Herança Pela sua palavra Deus Creio Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu Filho Inigênito Nosso Senhor O qual foi Concebido Pelo Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Su poder De Pons Pilatos Foi Cuspicado Morde Sepultado Desceu Ao mundo Dos mortos Ressuscitou No terceiro Dia Subiu Ao céu E está Sentado À direita De Deus Pai Todo Poderoso De onde Virá Para julgar Os vivos Dos mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Cristã A comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Do corpo E na vida Eterna Amém Comunidade Pode sentar Trazendo Alguns avisos Primeiro então Chamo alguém Do presbitério Para Pode ser Décnica Boa noite Acho que Todo mundo Aqui Já sabe Do nosso Almoço Dia 14 De novembro Para esse Almoço A gente Já conseguiu O buffet Completo Também Já conseguimos O galeto Então Nos falta A parte Do churrasco Esse churrasco Vai ter um custo Mais ou menos Para nós De dois mil E trezentos Reais Eu tenho Uma lista Inclusive Já visitei Alguns membros Algumas pessoas Conhecidas Minhas Eu já Consegui Alguma coisa Mas A gente Precisa Ainda Mais Para Conseguir Chegar Nesse valor Eu Eu tenho Um pedido A vocês Que se tiver Alguém Disposto A ajudar Para completar Esse valor Pode falar Comigo Depois do culto E A gente Tem Por objetivo Fechar Essa lista Fechar Esse valor Para poder Passar Para a nossa Diretoria Esse valor Com a finalidade De Ser um lucro líquido Para eles Fechar Os meses De novembro E dezembro De repasse A paróquia Todo mundo Sabe Que não está fácil A gente está conseguindo Com muito esforço Eu não faço parte Do presbitério Da comunidade Eu puxei Junto com o pessoal Da diretoria Para conseguir Os recursos Para nós Conseguirmos Um lucro líquido Para passar Para a diretoria Esse valor Que Deus abençoe Todas as dádivas E também Seus doadores Temos ainda Rifas Essa rifa É importante Nós fecharmos Todas as rifas Porque ela Vai nos dar Um lucro líquido E também Vai juntar Nesse valor Para nós Passar para a diretoria E quem tiver Interesse Pegar mais Algumas rifas A Rose Aqui Ela tem Depois Também Vocês podem Pegar com ela Obrigado Só para complementar Complementar O valor Do churrasco Ele custa 40 reais Com um buffet Incluso E quem Por exemplo Se for um casal Ele vai comprar Um churrasco Incluso com buffet E compra Mais um buffet Separado De 10 reais Então um casal Vai gastar 50 reais Para vir almoçar Aqui O galeto É 25 reais Com um buffet Incluso Mais um buffet Separado De 10 reais Que ficaria 35 Para um casal No caso E também Vamos colocar A venda Sobremesa Só que daí Esse lucro Vai ser Para o ASE Para o grupo De mulheres Então isso Vai ser a parte Vai ter A 5 reais Um potinho De sobremesa A parte Mas daí Isso é opcional E esse lucro Da sobremesa Fica para o ASE Acho que seria isso Qualquer dúvida É só vir falar comigo Que a gente explica certinho E as reservas São feitas comigo Tem propaganda Já a gente está Com os panfletos Inclusive foi colocado No grupo Da nossa igreja De Barra Velha Então ali Tem o número Telefone Que seria o meu Para fazer a reserva Ou então Quiser já comprar Porque daí Eu vou fazer a anotação Vou ter a lista Certinho Quem já comprou Quem já pagou O nome da pessoa Para no dia Não dar o tumulto Daí tá Obrigada Isso então Os avisos da comunidade Lembrando também Que o nosso próximo culto É culto de finadas E vai ocorrer Então no dia 2 Onde celebramos Então o momento Do culto de finadas Às 19h30 Aqui na comunidade Então anos anteriores Pelo que eu soube Não era feito O culto de finadas Mas queremos sim Fazer esse momento Aqui com a comunidade O qual também Queremos lembrar As pessoas que faleceram Faleceram ao longo Deste ano Desde novembro Do ano passado Até agora Culto de confirmação Também nós teremos No dia 13 de novembro Onde o Daniel E a Noemi Então serão os confirmandos Aqui desta comunidade Então estarão aqui Fazendo a sua confirmação No dia 13 de novembro Também por parte Da paróquia Opa Nós temos também A venda Senhas diárias E também Castelo Forte Castelo Forte No valor de 20 reais E as senhas diárias Então no valor De 15 reais Então aqueles que quiserem Adquirir então o seu Só entrar então Em contato Com a paróquia Então ali estarão Vendendo também Também No dia No dia 25 de novembro Nós teremos Um café de natal Nossa Já estamos falando De natal agora né Então teremos O café de natal Em prol da associação Caminhar Juntos Isso então será No dia 25 de novembro Na comunidade De Pissarras Às 14h30 O café Ele não será cobrado Mas ali então Teremos a venda De rifa né Ao valor de 13 reais Então para Esse valor então Vai em prol Também para a associação Caminhar Juntos Então onde todas As comunidades E oásis São convidadas também Tenho aqui também Junto comigo O convite Do café de natal Em prol da associação Caminhar Juntos Todos sabem Que a associação Caminhar Juntos Passa por uma situação Delicada Agora de Final de ano Fechamento com os salários Dos três funcionários Que ali recebem Então Estamos Levantando também Rifas né Também estão circulando Da associação Caminhar Juntos Como também Auxílios Como esse café E muitas outras Assim que já foram Realizadas Para auxiliar também A associação Caminhar Juntos E os interessados A gente pede Que confirmem também Ao ASI Pode ver Quantas pessoas Vão querer participar E pode ser passado Então O número Mais ou menos Para a Vera Que aí ela tem Mais ou menos O controle De quantas pessoas Irão estar Participando também Deste café Em prol Da associação Caminhar Juntos E hoje também Tem uma convocação A qual já foi lida Na semana passada E faço novamente A leitura Dessa convocação Assembleia Geral Extraordinária Administradora Judicial Provisória Da Paróquia Evangelica De Confissão Luterana Pissarras Senhora Irene Álvares Vem por meio Desta Convocar os membros Do Conselho Paroquial Para a Assembleia Geral Extraordinária Vai ser realizada No dia 5 de novembro De 2021 A primeira convocação Às 19h Na Paróquia Evangelica De Confissão Luterana Pissarra Cito Avenida Emanuel Pinto 913 Centro de Balneário Pissarra Santa Catarina E às 19h30 Em segunda convocação Atendendo a seguinte Ordem do dia Saudação E meditação Leitura do edital De Convocação Aprovação E eleição Da Diretoria Da Paróquia Para o Bienio 2022-2023 Diversos E em ceramento Neste dia A gente pede Também Que os representantes Dos setores Seu Ross E seu Alcides Seu Ross Pela Lerute E também Alcides Pelo culto infantil Bem como também A diretoria O presbitério Da comunidade Estejam presentes Assim como os demais Membros da comunidade Poderão estar presentes Onde então Será eleita A nova diretoria Da paróquia Sendo esta então Instalada No dia seguinte Aqui em Baravélia Então a instalação Desta nova diretoria Vai ocorrer Aqui na comunidade De Baravélia No dia 6 de novembro Em culto Juntamente com o casamento Da Bruna Mas a Bruna E do Júnior Vai ser antes Então seriam Esses os convites E avisos Então Que estamos Realizando E a oferta Então Para o dia de hoje Vai para a comunidade Para os trabalhos Da comunidade Então Vamos ofertar Com gratidão A Deus Onde hoje As ofertas Que damos de coração São destinadas Também para Os trabalhos Da própria comunidade Enquanto nós Ofertamos Queremos cantar O hino Obrigado Pai Celeste Eu convido Pode ficar sentado Eu convido Os confirmandos Hoje Vou chamar o Daniel E a Noemi Que vão fazer a confirmação Logo logo Já vão estar livres Desse compromisso Então vamos colocar Esses confirmandos O recolhimento Pode ser Obrigado Pai Celeste Pelas bênçãos Que nos vestem Teu pão De cada dia Por saúde E alegria Por tristeza E por prazer Por trabalho E por prazer Por meu lar O meu obrigado Em amor Tens abençoado Graças do por Cada amigo Pelo irmão Que deu-me abrigo Pelo povo De Jesus Pela salvação Na cruz Graças que no mau momento És amparo E és sustento Minha culpa Pela perdoa Perdoa-te Tua mistura E salvas-me Quero Pois A te servir E somente A te servir Quero também Quero também Pedro de Baravéria De Onísio Ele é filho Santos da Silva E Fátima Peixoto E a Bruna E a Bruna É filha De Aloísio Machado Borba Coelho E Ellen Carla Hamel De Borba Coelho Membros Então Desta comunidade Eu convido Que o casal Se levante Desde já Eu quero Deixar uma pequena Mensagem Para vocês Para o casal Mas primeiramente Eu quero fazer Uma pergunta A vocês O qual eu fiz lá Também Hoje O que é preciso Para ser Para se ter Um casamento Feliz E duradouro Amor E Deus Amor A pergunta Não foi exatamente Nesse sentido Mas foi Mais ou menos assim Não ia ter graça Não ia saber Vocês já iam Colar Na resposta De tarde Então O que é necessário O que é preciso Para se ter Um casamento Feliz E duradouro Amor Deus A gente pode Incrementar Mais umas palavras Respeito Paciência Eu vi aqui Então às vezes Precisa de paciência Também Então Todas essas coisas Precisa Para ter Um casamento Feliz E duradouro Um casamento Não é como Também Uma receita De bolo Onde temos ali As medidas Certas A serem Colocadas Em nosso bolo Não é assim Aos casados A gente não Sabe a receita A gente vai Aprendendo Ano após ano Nós vamos Aprendendo Com o que a gente Que podemos Citar Além do amor Além do amor Além de Deus Caminhando juntos Mais uma palavra Quero que vocês Levem para toda a vida Que é O jugo Vocês sabem O que é isso? Hoje eu disse Para vocês, né? Mas a comunidade Sabe o que é isso? Jugo Vocês sabem O que é jugo? Ou vocês sabem O que esta palavra Nos quer dizer? Para aqueles que Se criaram No interior Pode ser Que saibam Quem é que se criou No interior? Talvez Usando De uma De uma palavra Parecida Com isso Jugo É uma peça De madeira Posta em cima Dos bois Para puxar A caroça Mais conhecida Como Canga Canga de bois A palavra Não é muito Bonita Nem nos traz De imediato Um sinônimo bom A primeira impressão É a submissão Opressão Falta De liberdade Não é assim Que a gente vê Os bois? A falta De liberdade Mas Por outro lado A palavra Nos leva A pensar Na imagem De dois bois Ou uma junta De bois Que usam A mesma Canga Para puxar Uma caroça E essa palavra Ela se aproxima Do matrimônio Onde duas pessoas Se amam Formam uma junta Como uma dupla E se propõe A dividir A mesma vida O mesmo destino A mesma luta Por objetivos Comuns E para alcançar A felicidade Vocês dois Precisam Puxar Juntos Dividir As responsabilidades Os pesos Da vida E caminhar Num mesmo sentido Como os mesmos Com os mesmos Passos E os mesmos Ritmos Se não for assim O que acontece? A caroça vira Se um puxa Um pouco mais Para frente Outro fica atrás Quando vê a caroça Dá uma virada Onde Hoje Podemos ariscar Em dizer Que a canga Usada pelo casal Os noivos É o amor É o elo Que une E renova O compromisso De caminhada Na mesma direção Que essa mensagem Também possa lembrar Vocês Nesta união A qual vocês Estarão buscando Também no dia 6 O matrimono Precisamos Como casal Caminhar juntos Nenhum mais Na frente Nenhum outro Mais para trás Mas lado a lado Isso a gente Conversou hoje De tarde Da importância De estar Buscando também A bênção de Deus Onde também Falei um pouco Sobre a corda Das três pontas Onde a terceira Ponta É Deus Que Deus Possa abençoar Também A decisão De vocês A caminhada De vocês Também até Já tem caminhado Com vocês Até agora Muitas coisas Vocês já fizeram Em conjunto Assim como A construção Da casa Como muitas Outras coisas Vocês já caminhar Já estão caminhando Lá da lá Que Deus Que Deus possa Abençoar Vocês Também Para os próximos Anos Até o final Da vida De vocês Que vocês No final Da vida Possam Estar ali De bengalinha E olhar Assim Olha Deus tem sido Bom pra nós Deus nos Abençoou E Deus Caminhou Conosco Eu peço Uma salma De palmas Para o casal Que Deus Abençoe Essa decisão E também Ilumine Essa caminhada Juntos E que esta semana A gente sabe Que é uma semana De muita ansiedade Mas que Deus Também possa Estar ao lado De vocês Nessas tomadas De decisão Mas é muito bom Eu sempre digo A gente não casa Só naquele dia A gente já vai Casando antes Com aquelas decisões Com os preparativos Então tudo isso Faz parte Tudo isso Faz parte também Desses preparativos Parabéns Para o matrimonial Parabéns Pela decisão Amém Podem sentar E como Comunidade Nós também Nos reunimos Para orar Orar Por aqueles Que necessitam De nossa oração Hoje ainda Queremos lembrar Da Rose Que Está até melhor Já Mas assim Precisa ainda Dos cuidados Assim como Também da Dora Que também Já está Se recuperando Bem Também da Norma Hoje o Christopher Está aqui Mas a mãe Ainda está em casa Se recuperando Sempre ela estava Aqui conosco Nos cultos Mas agora Não pode estar Em virtude Da sua recuperação Lembrar também Das famílias Inutados Dessa comunidade E hoje Eu também Quero colocar Em oração O meu sogro Que passa Por doença Por questões De saúde O que O médico Já alertou Que não tem Muitos dias De vida Ainda Mas que nós Possamos Colocar ele E também A família Em oração Convida Convida Aqueles Que podem A colocarem-se De pé Querido Deus Depois De celebrarmos Com alegria As transformações Que tu Tomou Vestes Através Do movimento Da reforma Elevamos A ti Nosso pedido Para que Continues Protegendo A nossa igreja Concede Senhor O teu Santo Espírito Para que a tua Igreja Possa Preservar A pureza Da doutrina Da fé Evangelica Luterana Pedimos-te Senhor Que animes A cada um De nós A sermos Fieis Testemunhas Do teu Evangelho E que nossos Pastores Pastoras Pregadores Sejam Fieis A tua Palavra E a pregam Com a ousadia E poder Permite Senhor Permite A todos Que ouvem A tua Palavra Uma correta Compreensão E confiança Da mesma Envia Senhor Trabalhadores Para a tua Seara E abra Porta Da fé Aos que ainda Não te conhecem Protege Senhor E defende Os teus Filhos E filhas De todos Os perigos E tribulações Fortalece-nos E os demais Cristãos Para que Coloquemos A nossa Confiança Exclusivamente Na graça Revelada Em Cristo Suplicamos Senhor Por todas As pessoas Que passam Por necessidades Por todas As pessoas Adoentadas E imitadas Para que Elas encontrem Consolo E conforto Em ti Proteja Senhor Contra Todo mal E dá-lhes A certeza De que Tua presença E bênção Através De pessoas Que ficam Ao lado Delas Esteja Sempre com Elas Senhor Deus Amor Também Queremos Lembrar Com carinho Deste Casal Hoje Que eles Estão Também Nesses Últimos Preparativos Para o Casamento Esteja Senhor Também Ao lado Deles Dando A eles A segurança Da decisão A qual Estão Tomando Senhor Também Queremos Colocar Em tuas Mãos As ofertas Que elas Possam Auxiliar Também A tudo Que nós Como comunidade Necessitamos Ainda Para Ali Estarmos Pregando A palavra De nosso Senhor E tudo Mais Que ainda Temos Para te Agradecer E pedir Senhor Entregamos A ti Por meio Da oração Que Jesus Cristo Ensinou Pai Nosso Que estás No céu Santificado Seja o teu Nome Venha O teu Reino Seja feita Tua Bondade Assim Na terra Como no céu O pão Nosso De cada dia Nos dá Hoje E perdoa As nossas Dívidas Assim Como nós Também Perdomos Os nossos Devedores E não Nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém E ao sairmos Da casa De nosso Deus Queremos também Sair Sob a sua Benção Como forma De benção Eu convido Para nós juntos Cantarmos O hino De benção Bençãos Virão E te alcançarão Quando ouvires A voz do Senhor Todos os povos Da terra Te temerão Pelo nome Do Senhor Bendito serás Ao entrares Bendito serás Ao saíres O Senhor Abençoará O fruto Do teu Pente O fruto Da tua Terra O Senhor Abençoará Bendito serás O Senhor Bendito serás Ao entrares Bendito serás Ao saíres O Senhor Abençoará O fruto Do teu Pente O fruto Da tua terra O Senhor abençoará Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria Desejo um abençoado domingo, também a benção de Deus, uma abençoada semana Mesmo com chuva, né? Mas a chuvinha também é sempre muito bem-vinda em nosso meio Amém Amém